O reggae, o cara, o baixista do reggae lá de São Luís, é diferente do do baixista aqui, entendeu? Que óbvio, que se nós formos ensaiar, trabalhar aquilo para um show, vai sair lindo. Mas assim, para colocar isso no meu cotidiano de repertório, eu terei que ter um trabalho com o grupo, mas, entendeu? Voltado para isso. Não, tranquilo, eu quero é fazer pergunta. Você nunca se interessou em estudar um instrumento para que não pudesse depender, como duas vezes na vinda ao sarau, essa segunda vez também, você ficou na dependência de um músico e não conseguiu o músico. E aí eu falei para você, não, estamos aqui no ponto, inclusive já botamos para mostrar daqui a pouquinho, você entende? Mas você não acha complexo isso? Você nunca se interessou, mesmo fazendo acorde simples, acorde mi maior, ma maior, não sei o quê, mas que você pudesse... Isso. Eu já me interessei e me desinteressei. E agora... Não, me desinteressei porque me apeguei ao microfone, à parte de ser intérprete. Eu acho que nunca serei modéstia à parte, não me interpretem mal. Mas eu acho que eu nunca serei um músico como sou o cantor. Então, assim... Tem uma parte aqui, eu acho que o cantor tem que se projetar mesmo, se orientar mesmo em fazer a parte dele. Isso. E ter o respaldo da banda ou quem estiver acompanhando ele. Porque senão você divide a orientação, você fica meio que dividir. Mas tem um probleminha também. Quando a gente... Eu queria mandar um recado aqui. Aí você tem que fazer a sua parte e se lascar. E me lascar. Quando você for consolidado para sarau, que o músico... Que o músico não vai poder vir. ... estiver transando, você está entendendo? Aí ele não vem com você e você se fode. É. Mas olha, é o seguinte, eu gostaria de mandar um recado para o meu querido, amado músico, a Gilson Alcântara. Porque até isso, a gente casa com o músico. Entendeu? A gente casa com o parceiro, quer queira, quer não. E você fica naquela... Quando você se encontra e diz assim, e agora? Ah, não, tem o Rênio. Teria o Rênio. Porra, de grande amigo, grande músico. Porra, vou ligar para o Rênio. Vou ligar para o Cabreira e tal. Aí, Salomão, vai fazer o quê? Aí eu digo, tá, eu vou te mandar por e-mail duas partituras. E a gente se encontra onde para fazer? Quer dizer, uma coisa que podia ser, tipo assim, estou indo para lá, a gente se encontra lá, vira um processo de... Tu está entendendo? E não é a postura do sarau. O postura do sarau é casa, é cultura de uma forma relaxante, né? Eu fui ver suas músicas no SoundCloud, que você explora muito melhor do que Rênio Quintas, que nós vamos baixar o pau. Ele não explorar tanto o SoundCloud e não explorar tanto o músico Rênio na internet, que eu não tenho visto, não achei coisas. Fui ver no SoundCloud e vi que você tem aquela frescurite que todo mundo fala, o seu timbre vocal é do Milton, aí o seu é da Simone, aí o seu é de não sei o quê. Mas eu vi, por exemplo, arranjos muito tradicionais, sabe? Não vi... Vou te dar o exemplo das ziziposses. Ziziposse começa a vida dela com arranjos bem tradicionais. Depois, ela começa a fazer discos chocantes para mim a nível de arranjos. Nossa, coisa de louco! Você está entendendo que eu fiquei enlouquecido. Eu não senti, aí você vai calar minha boca, como? Nós vamos tentar buscar, mostrar, porque eu vou ficar 20 minutos com você e entro com o Rênio depois. Então eu tenho que correr. Mas eu não senti nos arranjos... Vou te dizer uma coisa, rápida. Eu vi Carlinhos Vergueiro, Carlinhos Vergueiro? Acho que foi isso. Eu vi isso no Bem Amigos, essa semana. É aquele Chico Buarque de Holanda, é um... Aí depois veio aquele Francis Haim, bacana, muito legal. Mas já tinha um Chico, tá? Já tinha um Chico e o Francis Haim é bom, tá? Beleza, está ótimo. Você está entendendo? Eu acho e não senti... Aí eu quero que você me questione, me detone. Eu não senti uma marca na sua voz, uma marca sua. Você está entendendo? Quando a gente ouve, por exemplo, Pat Metheny, você está entendendo? Aí a gente vê uma marca do Metheny. Quando a gente vê, por exemplo, aquele cantor, o Lenine. Lenine tem uma marca. Lenine, quando surge na música brasileira, ele surge, porra, é o Lenine. Você está entendendo? Você se preocupa com isso ou não? Você vai cantar? Sim, sim. Eu queria saber o que você considera uma coisa que só você faz. Essa pergunta é foda. Porque, assim, eu acho que todo artista, em todo segmento, em toda área artística, de modo geral, música, teatro e tal, eu acho que ele deve ter um ponto de partida, entendeu? Ele deve ter um ponto de partida, ele deve ter uma inspiração, né? A minha música de criança, de... nada tem a ver com esse timbre de hoje. Era uma outra história. Era uma outra pretensão. Nem era pretensão, né? Eu lembro que eu brinquei com você e estava falando, Cazuza. Isso. Ah, não, mas ele está falando só de Simone, porque tem gente que vê Betânia, tem gente que vê... um jornalista em São Luís, vendendo o meu show, disse, não percam, ele canta, ele tem a voz da Simone, da Alcione, da Betânia e de quem mais você quiser. Nossa Senhora. Aí eu achei, eu fiquei ofendido com isso, porque, tipo assim, ele vendeu todo mundo, ele só não me vendeu. Tipo assim, entendeu? Então, tipo assim, exatamente, era o papel dele quanto jornalista lá que dá pra puta que pariu, mas eu acho que não é por aí, entendeu? Mas deixa eu te perguntar. Agora deixa eu responder a tua pergunta. É isso que eu quero. Qual é a sua marca? Exato. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu venho construindo essa marca, Anand, através do meu timbre, através... se você colocar eu ou a Simone ou o Kenny Rogers, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que sim. Amo o trabalho da Simone, tenho assumidamente um amor por ela que, sabe, é uma coisa que eu sempre admirei o trabalho dela, entendeu? Acho que nossos timbres tiver, teve uma certa, uma certa similaridade e tal, mas eu não tenho a intenção de seguir a sombra de uma artista consagrada que é uma maravilhosa, entendeu? Eu busco essa marca a cada instante, a cada experiência. Eu tava cantando... eu canto Bossa Nova e tô cantando música brega hoje, assim, com maior felicidade, com maior alegria. Tô também estudando músicas internacionais pra me lançar cantando isso também. Quer dizer, é uma coisa que você sempre vai buscando, né? Vamos mostrar, vamos mostrar um pouco... é esse que você quer, né? Esse é porque eu cantei agora no show e que eu encerro o show com essa música do José e Sobrinho. Ah, então... Pô, diz que merda. Com participação do Marco do Aileiro. Eu ia baixar o pau em você e não posso. Agora, você tá entendendo? É o seguinte, ó. Então, vamos fazer o zoom, Fábio, né? Pra lá, a gente começa. Se der algum problema de som, perdão. Se der algum problema de som, perdão, né? É pra queimar Vou pedir pra São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar Vou pedir pra São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar É um apito de engenho de flores Chamando pra trabalhar É um apito de engenho de flores Chamando pra trabalhar É um apito de engenho de flores Chamando pra trabalhar Agora que eu quero ver Seu, Damião Agora que eu quero ver Seu, Damião Agora que eu quero ver Seu, Damião Pra nos ajudar Quero o apito de zelho de flores Samba, tô pra trabalhar Quero o apito de zelho de flores Samba, tô pra trabalhar Reaforriou toda a terra e mar Reaforriou toda a terra e mar Eu vi, eu vi, Fortaleza falar Eu vi, Fortaleza falar Eu vi, Fortaleza falar Agora que eu quero ver Se o povo de chique é pra queimar Agora que eu quero ver Se o povo de chique é pra queimar Ouvir pra São João, nós de Mamião Pra nos ajudar Ouvir pra São João, nós de Mamião Pra nos ajudar Quero o apito de zelho de flores Samba, tô pra trabalhar Quero o apito de zelho de flores Samba, tô pra trabalhar É o 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 A percussão Carlos Pial, dando show também, a Gilson violão, Paulo Tantas no baixo, Maci Bezerra no sopro, maravilha. Eu te digo uma coisa engraçada, que é o seguinte, vamos lá, senta aqui conosco, vai, vai, agora eu queria, não, eu quero te fazer uma pergunta, senta aqui, senta aqui Adel, eu quero te fazer uma pergunta, você presença de palco, tá, deliciosa, a dança, o ritmo que você dançou, é realmente, o bumba meu boi, muito legal, ou seja, uma coreografia em cima, ou seja, um cantor, marcando, fazendo todo o processo, isso é o que? É Helio Quintas, tá, isso é Helio Quintas, tá, tá no, tá o volume, baixa o volume, tá, alguma coisa. Então, é só baixar o volume, aí fica tranquilo. Aí, o seguinte, ó, eu não senti, tá, eu sinto, primeiro, qual seria a minha crítica? Eu pensei que você, para surgir no mercado nacional, tá certo, você dificilmente cantaria, tá, um músico alternativo, independente ou menos conhecido. Você cantaria o quê? Caetano, sim, eu entendi. Não, então, você já me mata na minha crítica aí. Segunda coisa, eu não senti, por exemplo, e não sinto, e eu peço que você leve em consideração os jornalistas babacas e filhos da puta, pelo seguinte, o Helio Quintas, se eu pedir uma opinião agora dele, ele possivelmente vai dar uma opinião amiga, tá, porque ele é um músico, ele é uma pessoa que ele não vai querer aqui falar alguma coisa só. Mas eu acho que aquele babaca lá do estado do Maranhão, ou em Brasília do Correio, ou de outros sites nacionais, ele não é teu amigo. Se ele falou que o timbre da tua voz tem conexão com esses cantores, eu acho que você deveria buscar, tá, eu vou te dar um toque agora, Meredith Monk, é uma cantora que trabalha timbres de risos e percussões de boca muito estranhos. Você pode colocar elementos, eu quero, sabe o que, Salomão? Eu quero não, eu acho que todo mundo quer. Não vejo quem está cantando e digo é Salomão. Ah, entendi. É Salomão. Esse é Salomão, você entende? Então, eu penso que você deveria buscar isso, como digo, diria isso para... Eu estou buscando a minha marca, foi o que eu fiz no poema do Edelson. Eu falei, tentei cativar a sua atenção para dizer, eu musico poemas na hora. E Agnes, o pessoal pede música, mas o mais interessante é o seguinte, o Salomão, ele toca acompanhado de músicos. Então, não vieram, mas a gente pode colocar aqui na tela a música. O Rênio Quintas veio com a escaleta, ele vai fazer improvisos aqui, fazer as coisas dele. Tá certo? É porque o pessoal estava aprendendo música. Mas eu acho muito mais legal a gente tentar dissecar esse negócio, você está entendendo? E o Edelson tem uma colocação para fazer. Então, pense nisso. Sem te ver, a pessoa chega e diz, é Salomão. Bom, há muitas pessoas que ouvem e sabem que sou eu. Na verdade, vamos... É, não, mas isso tem, isso existe, Anand. Isso existe, isso existe. Eu tenho duas colocações. Foram, eram só uma, foram para duas. Uma é exatamente, já pegando também esse gancho, que o escritor também tem essa necessidade de ter uma marca pessoal. De repente, escrever de uma forma que as pessoas leiam. Bom, esse é o... Bom, Guimarães Rosa, ninguém precisava falar. Basta pegar um texto dele, Clarice Lispector, e aí vai. Sim. E é o que distingue, o grande escritor. Agora há pouco estou lendo mesmo um livro do catalão Henrique Vila Matas. Ele tem uma marca pessoal, você lê. O Mia Couto é outro escritor que escreve em língua portuguesa, moçambricano. Que basta pegar o texto dele e ler duas páginas, uma página, você já sabe que está. Eu acho que é importante essa busca mesmo. Como ele disse, eu acho que você tem uma desenvoltura muito boa mesmo do palco, uma voz muito boa, um timbre realmente bonito, forte, marcante. Mas talvez ainda esteja faltando um pouquinho mesmo essa... Você encontrar esse ponto da marca pessoal. Você está no caminho. Essa logo vocal. Agora, quando eu vim para cá, era com uma outra pergunta. Aí substituiu por essa. Isso. Não, só um comentário, na verdade. É isso, na verdade, foi um comentário, pode falar o que quiser sobre. A outra é a questão que ele colocou de ter analisado. Eu sou leigo, tive alguma participação na música, na juventude. Eu tinha amigos músicos bons e eu era também só intérprete. Só não é diminuindo, não. É que eu era. No meu caso, sim, mas no seu caso, ser intérprete já é uma... Eu tinha esse problema de dizer que eu era só intérprete, mas eu digo com o loja de boca cheia que eu sou intérprete. Intérprete, exato. Agora, no meu caso, eu era só intérprete porque... Realmente foi uma fase, muito gratificante, mas foi uma fase. E eu sentia que o intérprete acaba delegando para os músicos essa parte de arranjo, a parte toda de execução da música mesmo, fora a parte realmente da interpretação, fica a cargo dos músicos. Então, quando ele criticou a questão de não ver nada de novo nos arranjos e tal, eu me pergunto também, será que o intérprete também, até que ponto o intérprete tem capacidade de influenciar, de colocar um arranjo mais criativo ou diferenciado, sendo que os músicos aqui muitas vezes acabam conduzindo esse processo? Era só isso. Eu acho o seguinte, enquanto intérprete, talvez o Renio discorde que é músico, e o próprio Anand, que toca também, mas eu acho que, enquanto intérprete, às vezes a gente fica meio limitado a arranjos que nos são apresentados. Ou a gente dá... Estou certo, Renio, talvez? Essa coisa de, às vezes, te apresentam uma música para gravar. A maioria dessas músicas que estão linkadas aqui foram músicas que eu gravei em discos de compositores, como Carlos Bivá, Festival e tal. Aí, Salomão, eu penso em você nessa música. Que dia gravação, dia tal. Eu chego lá, o arranjo está pronto. No máximo, o tom. Qual o tom e tal? Eu não vou dizer, velho, vamos tentar colocar um cello aí no lugar do... Então, assim, tem esse grande problema, entendeu? Então, você... É como eu falei, tudo é um aprendizado. Eu, apesar de 20 anos que eu estou na correria, que eu digo que é 20 anos de correria, não é verdade? Entendeu? Então, cada vez a gente aprende um pouco. Mas aqui, por exemplo, quando eu estou falando com você, estou falando do Salomão. Sim. Você é Salomão comandando o CD. Entendi. Está certo? Entendi. Então, por exemplo, uma pergunta que eu queria te fazer. Quando você trabalha o palco, você marca o palco todo, ou você tem momentos de improviso? Ou, por exemplo, se eu assistir um Soul Seu na segunda-feira e for na terça, é o mesmo negócio? Marromeno. Tá. Então, você marca tudinho certinho. Não. Não, não. Anand, hoje mesmo eu estava conversando com a Célia, quando eu vim para cá. A Célia é uma grande amiga, um presente que eu ganhei esse ano, assim, e uma pessoa que está com a gente nessa produção, nessa correria. E a gente conversando, que o que a gente fez, eu e ela, naquele evento, foi fantástico. Porque só nós dois, ela me ajudando em tudo, em cada detalhe. Nilson Lima pegou o cenário. Acessora total. Isso. Na hora de estar eu na coxia, eu fiquei, esquecemos de marcar quem ia me entregar o microfone. Salomão, tem uma mensagem de Facebook aí. Oi. Então. Olha para a câmera, Salomão. Olha para a câmera. A gente está sendo filmado, não é? Sacanagem. Então, o seguinte, o Nilson pegou o cenário, deu aquele toque maravilhoso e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, que não dá, com a insuficiência de incentivo cultural e tudo mais, a gente não pode se dar o luxo de ter um show maravilhoso marcado em dois ou três ensaios que a gente tem, que pode bater com os músicos que, por sua vez, já têm compromissos para sustentar uma família. Então, não vão abrir mão disso para viver comigo, tocando comigo. Então, é óbvio que a gente tenta. Essa dança foi, eu não contava com ela. Eu dançar, entendeu? Espontâneo. Então, assim, eu fui, busquei, baixou o negócio, sei lá, entendeu? E eu dancei, sabe? Porque eu acho que ficou, ia enfeitar. Baixou o bolo, o bolo. Mas há essa preocupação. Há essa preocupação. Essa coisa que ele tocou, é um ponto muito neoprático aqui do, acho que da toda produção que você faz. Se tiver o incentivo, a capacidade, se tiver o, como é que você diz? Como chegar a um show fechado, com qualidade, com tempo para poder fazer a coisa. Hoje as coisas são mais enxutas por conta disso. Com certeza vai acontecer isso que o Aranjo falou, uma marcação. Sim, direção. Direção. Direção de palco. Isso não. Uma direção artística. Eu sou o cantor. A direção musical. O diretor musical. O diretor musical nem tanto, porque essa parte, quem está na banda, faz essa parte. Faz essa parte. É, mas é o cara que está preocupado com esse detalhe. O cara que fica aí, a gente desenhou a roupa, sabe? É, aí eu estou lá, cinco minutos para entrar cansado com a cara, não sei o que. Aí tem uma amiga que vai passar um pó no rosto, toma um banho e acabou. E o show é isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Cantor tem tudo isso e tal, mas eu queria te perguntar uma coisa. Saindo um pouco, porque você me fez uma questão, antes de você falar. Ah, você não vai me perguntar sobre futebol, sobre nada? Não. Porque eu sinto, às vezes, por exemplo, que os músicos, eles ficam com uma deficiência cultural. Por exemplo, você faz uma pergunta, às vezes, o Rênio Quintas é um cara que você conversa com ele, ele tem uma diversificada a cultura dele. O diálogo aqui vai ser um bate-papo, assim, a gente pode falar de política, de economia, de tudo. Você, por exemplo, você não acha que é necessário, enquanto cantor, que, primeiro, você tem que ver todas as, pelo menos tentar ver, no SoundCloud você tem essa chance, de ver as diversas escolas que existem de vozes pelo mundo e não sei o que. Porque, bota um pouco, é só um pouquinho. Daqui a pouco, Sandro, daqui a pouco, Sandro. Estamos com o Salomão agora, daqui a pouco. Mas você já configurou, está tudo certo. Então, o que acontece? Fica quietinho, Sandro. Daqui a pouco a gente entra. Então, você não acha que você tem que, além disso, em cada cidade que você for, você deve buscar, por exemplo, conhecer não só o lado de cultura musical, mas também política, economia. Você não acha que isso influencia? O Chico Buarque de Holanda, um dos maiores compositores, já cancelou o show para ver o Fluminense. Você entende? Então, você diz assim, não, mas o futebol não sei o que. Não. Mas não é uma questão de gostar. É uma questão de... Não, mas a vida da gente é composta de vários segmentos. E, essa é a minha primeira pergunta, essa cultura geral, se o Salomão tem ou se o Salomão é burro? Não, burro. O Salomão é burro. E a outra pergunta é a seguinte, junto com essa. Além de ter esse processo cultural, eu queria saber de você o seguinte. Você é muito fresco. Por exemplo, entra lá, não, não está dando microfonia. Não, eu não quero mais. Não sei o quê, porque você não tem a possibilidade de ser fresco. Quem tem é a Lady Gaga. Aham. Você está entendendo? É, não tem o luxo de ser fresco. É, porque ela pediu lá um telefone com fio de não sei quantos milhões de metros. Isso, exatamente. Agora, você não tem. Como é que você trabalha? Porque eu sinto que você é muito ator. Eu sinto que você necessita dessa calma para entrar no palco. E você não vai ter isso ainda, porque você não é ainda um cantor que tenha uma produção... Uma Lady, entendi. Como é que você trabalha isso? Bom, ao contrário do que possa, ao contrário do que possa parecer, eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa tranquila, mas eu não sou uma pessoa chata nesse sentido, fresco, no sentido de... Eu sou daquele que faz a caipirinha com o limão que me der, entendeu? Eu não vou chegar, eu tenho um espaço menor, uma sonorização de uma qualidade, eu não vou ficar... Ah, não, mais... Eu não vou ficar meia hora enchendo o saco, meu saco e o saco do técnico de som, por conta disso. Se tem água para eu beber, se tem, sabe, timaia... O Novinho me falou uma coisa do cacete. Ele disse que o cara pede mais agudo, ele... Tá bom? Só que ele não fez nada. Não fez nada. É uma coisa meio psicológica mesmo. É uma coisa meio psicológica, porque tem gente que vai para o palco e fica um... Já chega assim, o som está ruim. E sua cultura geral? Ele chega ruim. E o que tem com os músicos? Presta para alguma coisa? Olha, eu acho que falta a gente conhecer um pouco a ordem. Célia Montandinho, você é o seguinte... Já vai encostando a um, pode ser o que ele quiser, quer dizer o Antônio Bandeiras. Que Célia? Célia Porto. Ah, Célia? Um beijo. Beijo, Célia. Obrigado, meu amor. Ela fica me enchendo o saco, diz que eu sou o Antônio Bandeiras. Tá, é lindo, é lindo. Então, olha, então... Nessa hora, o Ibope cresce, né? Oh, eu estou em Bandeiras aqui no... No Sarau da Nanja. Sacanagem. Entendeu? Então, é... A ordem dos músicos. Pois é, então, a ordem dos músicos. Quando eu cheguei em Brasília, eu nunca tinha ouvido falar. Lá em São Luís não tinha, na época, a ordem dos músicos. Então, eu não tinha essa... Nenhum tipo de consciência da ordem dos músicos. Aqui, eu... Durante uma canja que eu fui dar, num bar, eu fui lá com os amigos e tal, aí eu pedi... Aí o meu amigo meu foi lá por trás e disse... Eu tenho um amigo aí que canta, não sei o quê, papapá. Ele pode dar uma canja? Aí o cara, que hoje é grande amigo meu, chegou pra ele e ele tem carteirinha da ordem dos músicos. Aí o meu... Aí o meu amigo veio e disse assim... Salomão, tu tem carteira de ordem dos músicos? Eu digo, como? Carteira de quê? Então, eu não tinha, hein? Eu não vou dizer quem foi que fez isso, mas... Hoje eu falo pra ele... Aí ele não quis me dar a canja por conta disso. Beleza, agradeço. Não valia muito a pena também. Aí eu tomei consciência disso, depois fui, procurei e tal, não sei o quê, não sei o quê. E me deparei com uma luta entre artistas e ordem dos músicos. Os artistas se colocam do lado de cá e a ordem dos músicos do lado de lá. Sempre houve essa disputa, né? Pois é. Então, aquela coisa assim, pra quê? Cobra, eu pago anuidade, fulano paga anuidade, fulano não paga, entendeu? Aí tinha a história de, se você não pagar, o seu show não vai corrolar. Não sei se eu tô certo, Renio, nessa época, que tinha esse medo dessa ameaça de não começar o show, porque não tava pago, vinha o fiscal e tal. Aí tinha o sindicato também, acabou o sindicato, entendeu? Eu só acho o seguinte, a ordem dos músicos deve existir, sobre isso, né? Então tá. Deve existir pra nos defender, pra trabalhar em prol da nossa música. E a cultura geral agora, tua? Como é? Fala de política. Não. A política nos Estados Unidos, a política na China. Não, Nath, não, isso não, eu prefiro não. Primeiro que eu não falo em grego. Não, eu quero que você fale. Se você tá entrando agora militando na música, você acabou de dizer que você vai cantar em inglês agora, né? Não, não, é, mas eu tô conhecendo. E por que que você... Eu tô aprendendo a ver essa coisa, ouvindo músicos, até por indicação. Pô, Salomão, amigos me dão CDs de cantores franceses, cantores espanhóis e tal, e eu tô convivendo, aprendendo, tentando conviver com isso. Nada. 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 Quem cuida da sua vida econômica? Tem alguém que cuide? Não. Não. Eu mesmo, você vê como é que anda a coisa, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Tem essa parte da cultura que a gente já falou, tá? Agora vem, eu queria colocar mais uma música tua que você indicou, quando você canta o Jorge Macau, porque tem pedidos, às vezes, pra gente botar música. Ah, tá. Então a gente entra de novo com sua voz e eu te pergunto depois. Você canta José Sobril? Você canta Zé Luiz Maziotti, que eu adoro? Tem uma canção que foi cantada por um rapaz outro dia aqui, que eu achei lindo. Zé Luiz, eu gosto muito de Zé Luiz, sabe? Você canta Jorge Macau. Aí você diz pra nós aqui, e eu quero saber, se você teve o intuito de ir pra essa área com o objetivo de ser famoso, de tentar ocupar um espaço no mercado nacional, você disse que você começa, parece que agora, a cantar músicas bregas, né? Ou você canta... Não, a questão do brega... Você não falou isso antes? Sim, sim. Eu tô te dizendo do meu desprendimento enquanto artista, enquanto querer conhecer todos os segmentos. Você quer ser famoso a qualquer coisa? Não. Não, não quero. Não cantaria... Ah, e se eu te pego... Não, não cantaria Bará, Bará, Berê, Berê. Você sabe o que é que é... Por nada, não cantaria. No Rio Grande do Sul eu fiquei na frente de uma loja de música e tocou 14 vezes a música assim, eu sou o cara, eu sou o cara de um rapaz que ninguém conhece, chamado Roberto Carlos. Não, é, Roberto Carlos, ele tá surgindo agora. Você tá entendendo? Então você canta, você quer ser famoso? Não, a qualquer preço, não. É uma pergunta foda, né? É, mas aí eu tô aqui pra fazer essa pergunta. Daqui a pouco a G Magazine me liga, querendo que eu puse pelado. Daqui a pouco vem Márcia de Whitson, que é o Márcia de Whitson. Entra essa aí, vamos ver se entra no SoundCloud direto. Essa coisa do brega. Olha a foto, por exemplo, essa foto coisa de ladinho e tal. Meio crente. Pra ser famoso. É meio crente, né? Né? Cara. Esse de ladinho. É meio assim, Jesus, só Jesus salva. Ó, essa foto foi de uma seleção que a gente fez com a Valéria Carvalho, várias. E essa eu achei a vendar, produzido, o CD foi produzido pelo Marcos Farias, né? E assim, houve toda uma reunião, qual a foto, não sei o que, Salomão, essa aqui vende porque tá bonita, não sei o que, papapá. Porque o CD também é capa, se a gente quer vender um produto, né? Gente, eu queria colocar pra vocês o seguinte, a gente ia ficar 20 minutos com ele, não ficamos, ficamos mais, porque ele tem muito a falar. E a gente falou muito também, eu, Henrique, Edelson, tá certo? Então a gente fica mais. Aqui não segue a Rede Globo, aqui não tem hora, tá certo? Só o Renio tem hora, porque ele vai assistir um cara que toca sax, que é o Marcos Farias. Manda! Ah, eu acho que você vai ver. Eu queria mandar um beijo. Vai mandar um beijo, manda um beijo. Queria mandar um beijo pra Martinha, Marta, minha amiga, Marta Venturim. Mandar pro meu amor, que tá em casa me assistindo, mandar pro meu querido Paulo Ricardo, que está em Bordeaux, na França, assistindo a gente, um beijão grande. E pra minha mãe, pra minha mãe. Esse tempo gasto, hein, Salomão? Esse tempo gasto... E pra você? Esse tempo gasto, Antônio... É, Antônio Bandeiras. Pode, vamos colocar, vamos colocar lá o... Mais vale uma canção do Jorge Macão. Mais vale o tempo. Antônio Bandeiras... Mais vale luar de prata, que um coração todo em ouro, Vazio de amor, carinho, chora de repente, vê que tá bem diferente, assim tão sozinho. Ele passa as tardes pensando, de dia também sonhando. E agora emudeceu cansado, mais me vale uma canção que qualquer coração amar curado. Música linda, canção de amigo, reggae do sanfonado. Reggae agardinho no escurinho do salão mais quilotado. Sou das matracas ensurdecedoras, no dia de São Pedro. Do cumba, meu boi, de pindaréu, do tambor, do bairro, do coroado. Olha a lua, olha a chuva encantada, do mês de junho. É São Jorge, guerreiro, navio na praia, naufragado. Música viva, dois albinos, das areias brilhantes, da ilha, dois lençóis. Mais me vale essa lua de prata, mais me vale a minha canção. Só me vale um coração de ouro. Mais me vale essa lua de prata, mais me vale a minha canção. Só me vale um coração de ouro, se for bem amado. Bem amado, se for bem amado. Música linda, canção de amigo, reggae do sanfonado. Reggae agardinho no escurinho do salão mais quilotado. Som das matracas ensurdecedoras, no dia de São Pedro. Do cumba, meu boi, de pindaréu, do tambor, do bairro, do coroado. Olha a lua, olha a chuva encantada, do mês de junho. É São Jorge, guerreiro, navio na praia, naufragado. Música viva, dois albinos, das areias brilhantes, da ilha, dois lençóis. Mais me vale essa lua de prata, mais me vale a minha canção. Só me vale um coração de ouro, mais me vale essa lua de prata, mais me vale a minha canção. Só me vale um coração de ouro, se for bem amado. Se for bem amado, bem amado. Música viva, dois albinos, das areias brilhantes, da ilha, dois lençóis. Ele volta, tá, daqui a pouco, mas Henrique Nassi vai fechar aqui, enquanto eu acho um take maravilhoso de 2008, do Renio Quintas, gravado dentro da casa dele, que tá aí na internet. Tá, aí a gente vai indiciar, o Renio Quintas, vocês veem ele tocando, ah! Antônio Bandeira, ah não, brincadeira, não, de novo, já começamos assim. Não faz isso, não tem Bandeira, senão. Olha, obrigado, viu, Serinha Porto? Valeu. Serinha, beijo. Cara, deixa eu perguntar uma última coisa pra você, quem foi que tocou essa harmônica, que tá muito bonita, né? Marcos Farias, Marcos Farias. Excelente, né? Muito, muito, foi surpreendente. O arranjo foi uma coisa surpreendente pra mim nesse disco. Então daqui a pouco a gente volta, né? Tá massa. Beleza. E eu queria mandar um beijo pra você, que é muito lindo, tá certo? Então agora, entra daqui a pouco, Renio Quintas, e vocês veem de cara essa super brincadeira aqui, deliciosa, do Renio Quintas, pra depois a gente começar. E aí Amém. 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 Gosto muito disso. Renio, me explica uma coisa, quando eu faço meus improvisos, tem algumas formas, algumas coisas, mas antes eu vou ler o que o Renio me enviou pela internet Renio Quintas nasceu no Rio de Janeiro e veio para Brasília para a inauguração da cidade aos 5 anos de idade Desde então, sua moradia é no Planalto Central, com pequenos intervalos, a trabalho entre Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque, Buenos Aires e Paris Na década de 80, criou os mais prestigiados grupos instrumentais da capital da república, como Artimanha, belíssimo, belíssimo Ao lado do grande guitarrista Toninho Maia, Toninho Maia, quero trazê-lo aqui, com quem acompanhou Cássia Ehler, Zélia Duncan, Adriano Fachini, entre outros E o grupo Naipe, com o violonista belíssimo, Fernando Corbal, que estreou seu primeiro CD no Jô Soares em 1992 Atualmente é produtor e diretor musical de Célia Porto e mantém seu trabalho com o Renio Quintas Trio Foi presidente do Cuca, conhece o Movimento Candango pela Dinamização da Cultura entre 1978 e 1980 Cujos núcleos de cultura funcionavam no Cafofo, primeiro bar com música ao vivo no Porão, no Distrito Federal Onde também viabilizou a estreia dos grupos Aborto Elétrico, de Renato Russo E foi presidente da Ordem dos Músicos, Sessão DF, em 1985 Renio Quintas é maestro, pianista, compositor, arranjador e criador de trilhas sonoras para cinema, rádio e televisão E foi presidente em 2010 do Júri Candango Cantador Renio, me fala uma coisa Primeiro eu vou falar rapidamente, porque as minhas entrevistas são assim Conforme sua resposta eu vou me virando aqui Sobre o improviso Quando eu faço meus improvisos, eu tenho certas formas Até quando eu fui a Montré, que eu conversei com o Metheny Aí o Metheny me disse também que ele estuda muito e tal É um estudioso, ele fica quatro a cinco horas no quarto, estudando as escalas todas Mas que obviamente tem certas horas que ele vai só lá e tem aquele e a hora que você faz aquele negócio Teve uma hora que no improviso aqui, nos agudos Você disse, ó, essa parte é bonita Mas foi totalmente improviso? Ou tem alguma forma que você utilizou, que você utiliza geralmente nos seus improvisos? Olha, esse tipo de viagem aí, eu realmente me entrego, faço um negócio completamente improvisado da hora Esse dia era o primeiro de janeiro de 2008 Por isso que eu dou aquele grito no final, é feliz ano novo Parece que não dá pra ouvir Mas eu resolvi gravar aquele tema Fiz ali, no momento em que estou tocando, eu estava criando aquele tema Então não me prendia de nenhuma forma, não dá nenhuma forma, nem nada Deixei fluir uma melodia que veio Por isso que eu achei fantástica aquele trecho lá, que tem uma melodia Que é altamente lírica, uma poesia melódica, né? Então eu acho que é fascinante esse negócio da música Dessa entrega, só é possível porque há uma entrega, né? Quando você se entrega, vem pra você uma possibilidade de uma conexão com alguma coisa Que não é só a gente Eu acho que a gente é apenas uma antena aqui, né? A gente transmite os sinais e a energia vital do universo Cada um de nós é uma antena E a capacidade de cada um de interagir com essa antena é que dá a dimensão de cada artista Lendo, por exemplo, o material que você me mandou A gente vê, por exemplo, que nos anos 78, 80, 80, criou e tal Você milita por uma área, vamos dizer assim Onde fatalmente você não seria famoso Que é a música instrumental, que é o grupo artimanha, o naipe e tal Se a gente vê ali do lado, tá certo? Aqui no YouTube, a gente vê Célia Porto Célia Porto Aí vê, não sei o que, Célia Porto Tá certo? E a gente dificilmente vai ver Rênio Quintas Trio A gente dificilmente vai ver Rênio Quintas Trio A minha pergunta pra você é a seguinte Depois de militar tanto na arte instrumental, na música instrumental E depois aí você vem a casar com a Célia Porto, que é uma cantora Uma cantora com fama, tá certo? E aí, você sentiu que seria o momento assim? Eu acho, e eu já vi que a Célia cantou Célia canta Renato Russo Célia canta, ou seja, tem gaps pra você ter público Realmente numa apresentação Eu canto Renato Russo, eu tô cantando Quando você cita aqui também no seu texto Você cita Renato Russo Porque você sabe que há todo um processo de divulgação do músico Que facilita a veiculação de um trabalho Bom, como é que fica essa questão? Eu citei há pouco, numa outra entrevista Que Zizi Posse, no início fez um trabalho mais comercial Depois ficou assim, bem, sabe? Aí fazendo uns negócios, uns arranjos com não sei o quê Já você faz um trabalho instrumental pesado e tentando com naipe Eu me lembro do naipe Eu tenho CDs do naipe, até posso procurar e botar aqui Você tá entendendo? CDs do naipe, essas coisas todas Mas aí você vem e começa a produzir uma cantora E bota a cantora dentro de conversas entre vocês dois Sejam casados e tudo Botam... Não, vamos seguir essa linha Vamos seguir essa linha Talvez a gente consiga um maior sucesso nessa linha A música instrumental tem o trio Mas não tem nada ali A gente não acha Você tá entendendo? Eu procurei o trio em tudo quanto foi lugar Não consegui achar Não dá, né? Como é que é? Me diz Pra mim, eu tenho uma outra curiosidade Porque pra mim, a música instrumental É minha vida de criador, né? E eu estabeleço uma relação com essa Muito tranquila Porque você alcançar os níveis de divulgação que os cantores têm Do ponto de vista do mercado É muito limitado ao artista que apenas toca música instrumental Então, quando eu casei com a Célia Antes mesmo de fazer isso Realmente o grupo naipe e o grupo artimã Eram grupos de expressão coletiva, né? E de uma arte de música instrumental Coletiva E, normalmente, pela minha Não é porque ninguém é menos do que eu Nem nada Mas pela minha velocidade Eu me empenho e vou fazendo as coisas funcionarem Então, na verdade, eu carrego tudo nas costas Não é por culpa de ninguém Porque a minha velocidade é muito intensa Então, eu cansei de carregar os grupos Fazer os grupos funcionarem Compreender os problemas das pessoas Falei, ó, bicho, vou cuidar de mim Vou cuidar da minha vida E aí a Célia apareceu Falei, pô, que legal Vou entrar no mercado do show business Foi exatamente isso Eu falei, a Célia tem uma voz maravilhosa É um intérprete fantástico Com limites, aí nós fomos para o Rio Fizemos todo o péliplo Só que nós fizemos um pacto A gente jamais iria para o Rio Com a mochila nas costas Para procurar o sucesso fácil E que as ofertas apareceram aos montes Quiseram transformar a Célia na nova marina Porque ela estava com um calo na voz Contratar, ela esquecer que foi Célia Porto um dia E ser contratada pela Sony Music Contrato com uma grana Um legal de advance E a gente iria gravar tudo o que eles quisessem A série entrava no estúdio E eu colocava a voz dela a serviço da Sony Isso no primeiro disco Porque ela foi prêmio Sharp Indicada prêmio Sharp A gente não aceitou Porque iria tirar completamente a identidade De tudo aquilo que ela é E tudo o que a gente queria provocar Porque assim, sintomaticamente O que você vê na TV Hoje, no Faustão, etc Não é aquilo que o artista Poderia ser o potencial que ele tem Então a gente manteve A gente fez uma aposta Na possibilidade de fazer De cantar músicas Que de fato passem uma relação Direta com a vida Com o conceito Isso é a diferença entre a música comercial pura E a música que você estabelece Uma relação com um público Que gosta de ouvir esperança Canções que falem de dor Que falem de tristeza Mas cada um de uma forma Então é uma aposta que a gente fez de conjunta Agora a música instrumental vai junto com isso Ela caminha junto comigo Porque eu sou parte integrante dela E ela é parte integrante de mim Então quando dá Eu estou sempre montado com o meu trio Quando me convidam Mas eu não faço nenhum movimento Porque não tem Hoje em dia em Brasília Você tem dois lugares Para tocar música instrumental Dois Se no máximo três O resto estão inventando Tem uns barzinhos Bem pequenininhos Que estão abrindo aí Mas que não daria Para você pagar Suas contas com isso Não dá O cara quer Deixa eu te fazer uma pergunta Essa é a ideia Quero trazer a Célia aqui Quero falar da Célia Mas hoje Foco Rênio Quintas Vamos nessa Então aí Rênio diz Que fez várias trilhas Para cinema Isso Você pode Por exemplo Como é que é esse trabalho Você é só para ilustrar Para um músico Que queira fazer trilha Para cinema Você vê lá o ator Como é que é isso É encomendado Ele fala Agora é um baião Faz um baião Agora para essa hora O diretor faz Não, não, não Fala um pouco Sobre essa coisa Da trilha de cinema A trilha de cinema É um negócio muito instigante Porque a trilha Ela Acho que a imagem E o som Estão juntos Desde a época Do cinema mudo De uma forma Mais intensa Tinha até orquétrica Que acompanhava a imagem Mas ele sempre trabalha Você sempre trabalha Se você quando vê Uma imagem Sem áudio Sem música Ela perde Quer dizer Então você vê Uma imagem De um cara Sendo assassinado Você não pode tocar Uma valsa de Strauss Ou pode Para impressionar Ou então Uma música infantil Porque fica mais terrível ainda O cara sendo assassinado Com facada E o cara tocando Uma música infantil Quebra Dá um contraste Violento De uma violência extrema Então a música Ela pode ser isso Ela pode ser um fundo Ela pode ser a personagem Da cena E ela pode ser A interlocução Entre os dois personagens Que dialogam E eles vão se despedir Por exemplo E você cria um prelúdio Bem dramático Bem denso E ela vai ser o suporte Para aquela cena Então quando você vê Normalmente a gente divide A música O filme Em vários Em vários Padrões Em vários Módulos E estabelece Primeiro a gente faz Uma música tema Alguns músicos Eu não gosto De trabalhar assim Mas alguns Vários Acho que 70% Dos compositores Para cinema Fazem uma trilha Mãe E dela vai tirando Os filhotes Aí varia Faz menor Faz maior Faz stretch Diminui Aumenta Faz um arranjo Para cordas Eu gosto De compor Cada cena Para mim Ela tem que ser Uma música nova Eu fiz uma música tema O último filme Que a gente fez Foi premiado em gramado O longa metragem Chamado Araguaia Conspiração do silêncio Aí nas Videotecas Para alugar Eu acho que ainda tem Como é filme nacional A vida A vida dele É bem efêmera O mercado É limitadinho Mas tem algumas Videotecas Cult Tem a Cult Vídeo Aqui que tem Aqui Ronaldo Duque Pedi uma É uma fita E tem DVD já E teve um episódio Muito interessante Porque A gente fez a música Tempo A gente fez junto A música Eu arranjei E recompus A gente fez junto A música Do trilha E aí comecei a trabalhar E eu como eu gosto De trabalhar Ele falou Você não vai fazer Cada tema Para mim Cada cena Para mim Ela tem uma música Nela E eu busco Essa música Incessantemente Eu fiz 35 temas 35 temas Para um Que chamava O treinamento Eu compus 35 temas Para chegar No tema principal Que seria O que foi para o filme Entendeu Ninguém trabalha assim Isso é uma maluquice Pessoal mesmo Mas eu Não compor esse processo Você tem uma parafernália Eu me lembro que um cara Que cuidou dos meus aparelhos De informática Como é que era o nome dele Ele cuidava dos teus Ele chegava aqui Eu cuido dos aparelhos do rênio Então você tem Um material farto Onde você faz Orquestrações de peças Percussões e tal Tudo você sozinho Eu executo tudo sozinho Mas às vezes você precisa De Sim Eu usei o quarteto de cordas Do Guerrinha Maravilhoso Eu compus Executei lá Eu pessoalmente Os cellos Violinos e tal O que eu compus Executei para ouvir Com a cena E quando foi para o filme Mesmo A gente gravou no estúdio Ouvindo a minha base Como referência de tempo Mas não as cordas Mas as cordas Eu escrevi Para cada instrumento Então a gente usa Uma simbiose da tecnologia A gente escreve Primeiro Eu primeiro componho Sem escrever Eu não escrevo Eu sento e componho Depois eu escrevo E passo para o músico Quando é o caso Eu Nesse filme mesmo Eu queria A gente ia fazer Com a orquestra da Amazônia Naquele teatro da Amazônia A gente ia gravar Toda a música Toda a música do filme lá Mas Falta de orçamento Filme nacional Acabou que foi O Reino Quintos Que foi o executor De 90% Da orquestra Agora me diga uma coisa Por exemplo O Araguaia Ganha o Festival de Gramado Isso imputa para você Coloca você O seu nome Enquanto O homem da trilha sonora Do filme Facilita Que o seu nome Seja Futuras contratações De novos cineastas Não só do cinema nacional Quissá De um filme Que possa pagar Talvez muito Você entende? Facilita tudo isso Porque eu vejo o seguinte No final Passa lá os nomes E as vezes Você tem que dar um Pausa Porque passa assim Lá Você está entendendo? Aí você vai ver Quem fez a música E aí Não, mas nesse caso aí Eu fiz o que eu falei O Ronaldo Duque Você coloca o Reino Que trilha sonora Reino Quintos No começo do filme Ah, ótimo Ótimo, legal Muito bem A trilha sonora Original Reino Quintos Aí fica uns 30 segundos No ar Para não ter perigo De isso acontecer Eu lembro que o Só registrando O Gramado A gente foi melhor Aquele negócio Indicado do júri Não foi o prêmio principal Não Quem ganhou o prêmio principal Foi o outro filme lá A gente ganhou Como é que tem o nome? Prêmio especial do júri De Gramado Ganhamos um Prêmio especial do júri Maravilha então Eu lembro que o filme Tem uma cena lá O Duque me contou Que eles não tinham dinheiro Realmente A produção nacional E eles tiveram que Arrumar um helicóptero Essa história é boa Essa história é muito boa Arrumar um helicóptero Um helicóptero virtual E o barulho do helicóptero O grande lance Uma cena interessante Do negócio do filme É que tem uma cena Que uma menina Uma atriz maravilhosa Linda Ela pega um microfone De palma sua E fala Aqui está falando A Rádio Liberdade Diretamente da Amazônia Para o mundo Aqui está falando Em nome do povo brasileiro Então um discurso lindo Emocionante Fico arrepiado Só de lembrar Aí eu vi Eu falei O Duque Aqui cabe uma música Maravilhosa Você quer transformar Esse aqui É um videoclipe não Cara Isso aqui é um filme Porra Isso aqui é um filme De guerra Isso aqui é um filme De guerra brasileiro Mas não é um videoclipe Eu falei Velho Porque você emociona Essa frase Essa mulher é linda É emocionante demais Eu tenho que Não esquece Esse negócio de música Vai fazer a música Do treinamento E porra Deixa eu te fazer Uma pergunta Que eu acho Pera aí Vai É né filha da puta Pera aí Aí fui lá Bota perto Fui lá Voltei pro estúdio Fiquei vendo a cena Assim Umas cinquenta vezes Ela falando Daquilo Daquilo A cena foi entrando Na minha cabeça E eu fiz uma música Bicho É a coisa mais linda Desse mundo Pra mim O bandido Quando ouviu Aí no dia seguinte Eu peguei Chamei o editor Que era meu cúmplice Falei Bicho Bota a música Quando a gente for passar O filme Com essa música nova Que eu trouxe aqui Dei a música nova Pra ele Bota essa aqui Naquela cena Da A gente tá vendo o filme Quando entra a cena Daí ela começa a falar Aqui Rádio Amazônia Aí entra um grau Vixe Um violino Maravilhoso Do filho da puta Porra Muito legal Chorou Chorou no sério Isso é muito interessante Porque o diretor Ele realmente Comanda Porque ele tem tudo Na cabeça Ele na verdade Concebeu aquela cena Sem música Porque o tempo O sábado tá tocando Eu não lago na minha vida No lago do rio De dereré Os guerrilheiros Tocando em volta da fogueira É um negócio totalmente pop Entra uma música Melodramática Vai acabar com o meu filme Entendeu Mas eu falei Exatamente isso Que vai dar o contraste Por trás daquela música De gereré Vai entrar um cello Maravilhoso Um grave Vindo da floresta Entendeu É impossível um cello Na floresta amazônica Exatamente por isso Você cria um personagem ali Entendeu Deixa eu te perguntar Uma coisa Sobre arranjador agora Tem certos momentos E eu não sei Se é assim O trabalho do arranjador Eu tô te perguntando Você é um craque nisso Chega um cara muito rico Você entende Que uma música de merda Aí você diz assim Olha Eu vou arranjar sua música E tal Mas não precisa botar meu nome não Como arranjador Você entende Ou seja Tá tudo bem E aí você vai me pagar a grana E tá tudo certo E tem um outro assim Que não tem tanta grana Mas uma música Tipo um guinga Vamos dizer um guinga Com uma música de primeira linha Com uma série de coisas Aí você diz Não Seguinte Não conta o preço Que eu te cobrei Você entende Mas eu tô a fim De arranjar tua música Que porra Quero Coloque nos disso e tal É assim o trabalho do arranjador Me disse assim Se não é Você entende Porque você como arranjador Pra você Às vezes ganhar um bom dinheiro Eu tenho uma história Que aconteceu comigo Eu faço essas músicas na hora E no dia dos namorados Eu ganho muito dinheiro Com essas composições E tal Beleza Mas uma moça Me mandou um e-mail E a Agnes disse Essa eu quero ver Como é que você vai fazer Ela me manda um e-mail Dizendo assim Eu queria que você Colocasse essa letra Nós fizemos essa letra Pra música Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego Delícia, delícia Aí eu falei assim Beleza Deve demorar uns 10 minutos Porque tá no terra Isso aí eu pego Tocar com a cifra Fazer retinho Quanto eu cobro? Aí a Agnes Pô, vamos ganhar esse dinheiro E eu falei Não Vou botar 500 pau Ela não vai querer Ela pagou no outro dia Aí eu falei Olha, você difunde aí Mas não diz meu nome não Não diz meu nome não Eu não queria Como é que é isso? O arranjador Fala um pouco do trabalho Do arranjador E eu queria a participação Se possível Do Salomão Porque nessa hora Eu até queria sair um pouco Vou tomar uma água Essas coisas Às vezes faço uma intervenção Mas eu queria que você Falasse pra nós também Se às vezes quando você Tem aquele entrave Com o arranjador Você quer um negócio O Flávio Fonseca Uma vez fez uns arranjos Pra mim E às vezes eu falava Flavinho Não é assim dentro do tempo Eu gosto mais do negócio Mais sujo Mais fora do tempo Mais errado Vamos dizer assim Mais fingado Entendeu? É mais fingado E o Flavinho ali Que Flavinho tem todo um Eu quero trazer você Eu quero trazer você Flavinho Que eu amo você Tá certo? Então Dá uma sentada aqui E me fala Quando há esse Esse probleminha Com o arranjador Que você quer É o seu disco Você quer Porque quer as flautas E o cara diz Mas não Tá Mas eu te contratei Mas não é isso É porque é melhor Converse um pouco Sobre isso aqui Se você puder Senta aqui no meu lugar Tá bom? Bom O negócio do arranjo É o seguinte Eu normalmente Eu sou meio chato Sabe Anand Eu não pego qualquer coisa Pra fazer arranjo não Não aceito Estão da licença Que absurdo Senta aqui Eu não aceito mesmo Tem coisa assim Que o cara chega Me diz Bicho eu vou te pagar bem Eu falei Ó bicho Tem coisa que não tem preço Sabe pra mim Porque Eu só trabalho É que nem eu professor Por exemplo Eu professor de piano Os pais levavam os garotos Pra estudar piano Eu falava Bicho só a partir dos 13 anos 14 anos Que eu dou aula Não dou aula pra menino Catarrento Não O negócio é O cara quer estudar Eu quero que ele seja músico Eu não quero que ele venha mentir Aqui não Aí o cara Mandava os filhos Queria despejar aqueles meninos lá Durante uma hora Não tinha o que fazer com ele Eu acho que é assim E eu Cara E já tinha Eu precisando de grana Era um trabalho E eles chegavam E embora Dali há 3 dias Eu já não pegava mais o aluno Mandava ele ir pro espaço Não Bicho Olha Vou te contar uma coisa pro senhor Bota esse menino pra andar de skate Andar de avião Paralelepipo Jogar futebol Jogar bola Ele não tem nada a ver com o piano Não Ou coloca uma guitarra na mão dele Muito distorcedor Porque com o piano Ele não tem a menor Então na verdade Eu consegui formar Dois pianistas Que me adoram Os caras viraram pianista popular Estão no mundo aí tocando Porque eu E a mesma coisa acontece com o arranjo Os caras chegam pra mim Oferecendo naturalmente a grana Que sabe que a gente vive disso E eu normalmente não aceito Eu ouço o material Quando ouço o material Porque o arranjador não faz milagre Se o material é vagabundo O arranjo vai sair vagabundo Se o material é bom Você tem condições de fazer música maravilhosa Esse aqui é o detalhe Com certeza Renio Eu lembro que Eu sou vizinho do Sidney até hoje E na época do Do artimanho lá Do naipo mesmo Eu do naipo mesmo E aí Eu tive A oportunidade Eu ficava sempre conversando Embaixo do bloco E tal Ele me deu uma fita É cassete Olha só O ensaio de vocês Cara Eu fui botar a fita E começar a rir Porque o ensaio Era uma bagunça Mas a música saia Fluia Com uma coisa incrível Isso nos anos 80 Né gente Não vou falar a data não Porque Os anos 80 Como diz o Salomão Então Aí eu queria Só pra perguntar a ele Depois Salomão Se me fala Se teve algum problema Com o arranjador É Depois a gente A gente fala sobre isso O que aconteceu Com o naipo Né Porque ainda cheguei Na época da cultura Ainda cheguei a colocar Algumas coisas do naipo lá Pra vincular mesmo Eu acho que o que aconteceu Com o Brasília Na verdade a pergunta Que eu queria fazer É essa O que aconteceu Com a música de Brasília Bom Eu sei pra mim A referência É assim Uma Eu acho que é um histórico Que a gente tem que fazer Sem Sem nostalgia Da vida Na verdade Das coisas Do funcionamento Do mercado E do mundo Como ele está funcionando hoje Aqui nós construímos Eu estou aqui Como eu falei ali Para o Anand Eu estou aqui Desde 1960 Então eu tive o privilégio De assistir a cidade Crescer em todos os níveis Vertical, horizontal E espiritualmente Musicalmente Tanto a ascendência Quanto a decadência De alguns vetores Quanto Então eu tive esse privilégio E assim Eu ia assistir mesmo Porque A partir dos 15 anos Eu comecei a compor E comecei a frequentar Todas as cenas musicais Você quando tem 15, 16, 17 anos Você tem uma energia Que você está em Todos os lugares Ao mesmo tempo Você consegue ser Esse milagre E participei De todos os festivais Que aconteceram E etc e tal Então O que eu vejo Por exemplo O Naipo é um exemplo disso Como aqui em Brasília Tem muito funcionário público Muitos dos meus companheiros Do Naipo Trabalhavam Nas escolas De música Outros eram funcionários Públicos Membros do governo E da escola de música Então Quando apareceram as chances Para a gente Decolar Do ponto de vista Midiático Assim Para tocar no Montré Tocar no Festival de Jazz da Bahia Tocar nos lugares As pessoas não podiam sair daqui Porque tinham seus empregos E sua família E aí Entendeu? Aí Você vai fazer o que? E aí você investe Aquele tempo todo Aquela energia E o trabalho O Artimanha Aconteceu o contrário O Artimanha Foi que cada um Que passou Na Artimanha Usou E nós usamos ele O Artimanha Como escola Que é o Jorge Helder O Adriano O Artimanha O Artimanha O Artimanha O Artimanha O Trompetista Que eu não vou lembrar agora O nome dele O Ademar Alves de Lima O Batera São músicos Que trabalharam ali No Artimanha Como uma etapa Um trampolim Para que o objetivo deles Era ir para o Rio de Janeiro Então aqui foi um entreposto Para eles irem para o Rio E eu sempre tive a minha concepção era sempre não vou sair de Brasília para fazer nada disso, porque eu vou achar o meu caminho aqui e fazer daqui uma história. Porque se não ficar alguém para contar a história, vai todo mundo embora. E eu resolvi ficar para contar a história e estou aqui ficando, o cabelinho já ficando branco, já posso referenciar algumas coisas assim e já posso fazer algumas considerações. Esse lance do Artimanha mesmo é fantástico, porque o resultado não foi um disco. Nós fomos para o Rio gravar o disco, para lançar o disco que nós fizemos aqui. A gente tocava aqui de segunda a segunda, na época do Artimanha. Tocava todos os dias, literalmente. Passava por clubes, os clubes todos da orla ali, passávamos por casas noturnas, boates, sempre com música ao vivo e eventualmente o chamava um cantor, tipo Cássia Hélia, tipo Zélia Cristina, na época era Zélia Cristina. Para participar do processo. Inclusive, isso é bom você falar isso, porque na época, essa época aí, foi uma época muito rica culturalmente no Brasil. Tinha muitos barzinhos, tinha uma influência muito grande de artistas também, de nível, um gabarito alto. Você precisou esse Jorge Helga, por exemplo? A gente tocava, bicho, tinha mais de 17 casas aqui, com música ao vivo. O que aconteceu com o Brasil? Esse ponto, eu acho que é uma coisa econômica mesmo. Tinha havido um debacle econômico na década de 80, teve uma queda aqui na economia da cidade, aquela crise que o dólar quadruplicou, lembra? Aquela tragédia que a economia entrou em parafuso, que todas as casas fecharam. Nessa época, meus amigos começaram a passar fome com os músicos. Porque eu sempre vivi de música, velho, eu tenho esse orgulho, eu comecei com 20 anos, com 20 anos, eu comecei a tocar baile. Comecei a ganhar um dinheirinho nos festivais, mas era aquela coisa complicada, que tem sempre dependendo da boa vontade do Júlio, tem que fazer uma carinha bonita. Então, não é muito bem a minha praia, não é? E eu cantava, eu era cantor. Coitado dos meus ouvintes, eu era cantor. Essa tacuara rachada aqui, eu defendi minhas músicas, mas me dei bem. Mas consegui, ganhei alguns prêmios e tal, ganhei alguns festivais, porque eu acho que eu emociono, eu interpreto, a minha voz é uma tacuara, mas eu interpreto. Mas, aí quando começou essa parte de vocês trabalhar, a gente começou a... Pô, eu perdi o filho da merda, onde é que eu estava? Me lembra aí. Sim, aí os meus ouvintes começaram a passar fome. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. O tio meu tinha ganho, tinha ganho, o tio meu tinha ganho eleição para deputado federal. E eu fui lá sem dúvida, e eu falei, tio, quero um emprego aí, nesse lugar aí. Meu filho, você está louco, está cheio de cabo eleitoral, eu não quero nem saber, eu quero entrar, eu preciso entrar. E aí eu comecei a sustentar meus amigos, cara. Tinha uns três caras com fome, passando fome, não tinha o que comer. E foi, mais ou menos, uns quatro anos de crise violenta, sem lugar, os lugares. As casas fecharam aí, devagarzinho, começaram a reabrir. Eu, com três anos, aí eu fiz minha primeira viagem para Nova York. Aí começou uma aventura fantástica, que eu aprendi a ser bombeiro, que a Polícia Federal esteja me ouvindo. Acho que o crime já está, como é que chama aquilo? Prescrito. Prescrito. E aí? Em 87. Aí eu aprendi a comprar instrumento no exterior, trazer para existir o dólar no paralelo. Aprendi a pegar dinheiro de Brasília inteira. todo mundo me fazia encomenda e eu pegava o dinheiro de todo mundo, pegava uma parte para mim, uma parte para comprar equipamento, uma parte para viajar, ia lá, voltava, trazia, fazia um jogo aqui para poder entrar no Brasil. E assim, fui vivendo e sempre vivi de música. Agora, só uma dica, 35 anos. Uma dica que você me deu, aproveitando esse gancho, como eu te disse, eu sempre uso a resposta para fazer a pergunta. Atualmente, as pessoas podem, se tiver a carteira da Ordem dos Músicos, elas podem, você pode orientar a pessoa que tiver a carteira da Ordem, ela pode trazer o seu instrumento do exterior. Como é isso? Bom, esse expediente eu usei sem lei nenhuma e funciona.